Quadrilha. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. João foi para orar, que amava Pedro, que amava tanto, que amava Filha, que amava Carlos, que amava Dora, Que amava toda a quadrilha. Te amava toda a quadrilha.